Fabiane Paz ao vivo, direto do Sul da Ilha, para trazer informações sobre os custos dos produtos. Se não tiver o orçamento encaixadinho, não vai dar certo. Verdade, Polieta. A gente fala que a praia é um ambiente democrático porque está livre para todo mundo, mas os preços, olha, às vezes podem tornar esse passeio um pouco salgado para quem não se planejou. Para quem não se planejou para passar um dia todo, para quem não levou em conta o que ia consumir aqui na praia. Olha, a equipe do Notícias do Dia fez uma pesquisa bem bacana sobre os principais itens consumidos aqui na faixa de areia. Desde itens de alimentação até o guarda-sol, a cadeira de praia, esses itens para dar mais conforto para a vida do turista, para a vida do banhista. Foram pesquisadas as três principais praias do leste e do sul da ilha. A gente preparou uma arte para destacar aí alguns desses preços, até para o pessoal de casa poder ter uma noção do que as coisas estão, do quanto as coisas estão custando por aqui. A gente vai começar observando os preços da praia da Joaquina. Dá só uma olhada. O aluguel de cadeira vai de R$ 10 a R$ 15. Já o aluguel do guarda-sol está em torno de R$ 15. A água está custando R$ 4 na Joaquina. A cerveja, olha só, varia entre R$ 5 e R$ 8. E a água de coco pode sair desde R$ 8 até R$ 12. Agora, vindo em direção ao sul da ilha, a praia do Novo Campeche, os preços são os seguintes. O aluguel de cadeira está custando R$ 15. O aluguel de guarda-sol, R$ 15 também. A água, olha só, já está R$ 1 mais cara, R$ 5. A cerveja variando entre R$ 5 e R$ 8, assim como na Joaquina. E a água de coco está na faixa dos R$ 10. Já a praia do Campeche, que é onde a gente está posicionado hoje para a nossa entrada ao vivo, vale a pena dar uma olhadinha nos preços também. Por aqui, o aluguel da cadeira está saindo por R$ 15, o aluguel do guarda-sol por R$ 10. A água também está saindo a R$ 5 a garrafinha. A cerveja variando aí, olha, entre R$ 5 e R$ 10. E a água de coco também está custando R$ 10 por aqui. Vale a pena observar esses preços? Por quê? A pessoa que vem para a praia com a família, que vem para a praia num grupo grande de amigos, acaba consumindo as coisas num volume um pouco maior. E aí essa conta pode acabar salgada no final do dia. Mas a gente, conversando com o pessoal aqui pela praia, encontra gente que está muito acostumada com esses preços aqui na faixa de areia e que já tem as suas técnicas para economizar. Já vim aqui para debaixo do guarda-sol, aproveitar para me proteger, conversar com essa turma. Esse aqui é morador da ilha, já tem a manha para vir para a praia e não gastar muito. Me conta, qual é a tua técnica? A gente procura já vir prevenido, né? Traz de casa já um isoporzinho com a cerveja, com a bebida, com o suquinho, principalmente para a gente que vem com criança. Então já está prevenido aqui para não ter que enfrentar algumas eventualidades na praia aqui que às vezes pegam a gente de surpresa. Os preços estão muito exorbitantes, muito fora da realidade. A gente vem prevenido e já sabe da forma que vem, vem tranquilo. O que vai consumir já tenta trazer tudo de casa. Aqui o equipamento, a cadeira, o guarda-sol veio de casa também? Tudo de casa, exatamente. Já vem tudo de casa, a gente já vem prevenido porque vai alocar um guarda-sol, uma cadeira de praia hoje aí deixa 20, 30 reais e não é os 20, 30 reais, é o final, a soma de tudo, né? No final do dia você deixa 200, 300 reais na praia e se a gente vem prevenido, gasta menos e vem muito mais prevenido, né? Vem bem abastecido. No teu caso, gasto mesmo é só se tiver um imprevisto, uma emergência? Exatamente. Aqui a gente tem fruta, tem bebida, tem água, está bem à vontade mesmo. Muito obrigada, boa praia para vocês. O pessoal aqui do Paraná que veio para Santa Catarina para curtir com o anfitrião. Então fica a dica de quem já é morador aqui da região e vem para a praia com frequência. Traz as coisas de casa, traz o que puder, para de repente a conta sair menos salgada no fim do dia, né, Polito? Eu volto aí contigo no estúdio do Balanço Geral.